Bruna M.S. W7 Serial que me ligam, chicote, sempre com fé que cês vão me escutar Filho de uma alma, limpa, mesa e mamadeira, ainda não tenho dom pra cantar De contrariar o que é, do inimigo vai ter que atuar Pena que eu sede o passado que eu sinto, foda esse preço pra não se jogar Nas groovianas da vida, ousa o meu caminho, eu posso retornar Sou meu melhor, tá vindo nessa match, pra uma no caixa se eternizar Vingadores só de ocasiões, tá de frente com o mal se agir O moleque forma opiniões, se deixaram não para o que isso aqui Porque vingadores só de ocasiões, tá de frente com o mal se agir O moleque forma opiniões, se deixaram não para o que isso aqui Serial que me ligam, chicote, sempre com fé que cês vão me escutar Filho de uma alma, limpa, mesa e mamadeira, ainda não tenho dom pra contar De contrariar o que é, do inimigo vai ter que atuar Pena que eu sede o passado que eu sinto, foda esse preço pra não se jogar Nas groovianas da vida, ousa o meu caminho, eu posso retornar Sou meu melhor, vindo nessa match, pra uma no caixa se eternizar Vingadores só de ocasiões, tá de frente com o mal se agir O moleque forma opiniões, se deixaram não para o que isso aqui Vingadores só de ocasiões, tá de frente com o mal se agir O moleque forma opiniões, se deixaram não para o que isso aqui WCT